autoriza o arco, vai de pé direito, partiu, bateu e vem a gol, é o segundo gol brasileiro, abre frente 2 a 0, uma grande, uma enorme vantagem, a primeira partida se cobrou, o Diego Cavalieri pegou, Thiago Neves fez, o Montijo isolou, o Jean fez, e agora é o Seba.